oi pessoal tudo bem hoje que a gente vai falar um pouco de uma coisa que o pessoal pergunta muito então qual seria o hardware que você precisa ter de máquina para tá rodando assim então aqui a gente tá no site a própria época que eles fala sobre o hardware recomendado para tá usando assim porém ele seria o mínimo a gente vai dar umas adaptações aqui então vou deixar o link aqui embaixo você dá uma tentada na olhada também eu vou dar uma olhada aqui então primeira coisa que tem para o Windows para o Mac e para o Linux você tá olhando certo então aqui vamos ir até o Windows até qual eu uso entendo mais certo nesse caso então aqui vai ter o sistema operacional que o sistema operacional seria a versão do Windows que está usando você tem qual Windows aí Windows ME Windows Vista Windows 7 Windows 10 11 certo então aqui a engine ele exige ali do mínimo do 10 para acima eu acho que ele funciona em anterior se você tiver Windows 9 ou sei lá 8 ele vai funcionar porém eles recomendam o 10 a partir de certas atualizações já instaladas ele especifica aqui até as atualizações do Windows que você tem que ter certo é que mais o processador tem um processador você imagina como o cérebro da a tua máquina certo ele é que vai comandar tudo você liga a tua máquina ele vai processar mandar uma coisa para um lado para o outro para estar abrindo os programas diria assim e na engine o que que ele vai servir na engine vai servir unicamente em certa forma assim para carregar o teu projeto você vai abrir projeto ele vai demorar para abrir certo então ele vai demorar para mais ou para menos depende do do teu processador se ele é mais rápido mais devagar e também na compilação do sombreador toda vez que você abre um projeto novo a engine vai compilar sombreadores que é basicamente pegar os materiais que estão na tua cena que você tá vendo eles estão tudo em código e ele vai transformar aquilo em algo visual para estar representando para você no projeto então é isso a compilação então nesse processo de compilação ele vai usar o processador e às vezes pode demorar ele faz uma vez por cena então se você tem um processado mais rápido melhor para isso então o que que eu recomendo aqui então você vai ter processador da AMD e da Intel no caso eu recomendo os da AMD no caso os Ryzen você pode até pesquisar Ryzen 7 Ryzen 9 certo no meu caso aqui eu tenho um Ryzen 5 que de certa forma já é bem antigo comparado com essas versões de é e que o errado era uma coisa que atualiza rápido mas tem quase dois anos já o meu processador aqui no Ryzen 5 3500 se eu não me engano então eu recomendo o Ryzen da Intel se você tiver Intel não quer dizer que não vai funcionar vai mas o que eu notei de certa forma é que não da Ryzen da AMD ele compila os sombreadores um pouco mais rápido certo então isso aqui seria a parte menos importante certo que a engine vai estar usando seria o processador ele vai usar o de menos de certa forma é o contrário dos renders offline que às vezes as chatas estão mudando isso mas eles dependem muito ou dependiam muito do processador eles usavam muito processador que é um sistema mail não recomendado para estar renderizando imagem certo de certa forma não é na verdade a placa de vídeo que é o ideal para estar fazendo isso mas é questão da evolução agora eles estão adaptando para isso é e a memória memória RAM que que seria isso então isso aqui é o conto de é o tamanho da tua cena imagina tua cena e ela vai precisar de mais memória RAM a partir da escala quando ela aumenta se você faz um uma sala certo sei lá uma cozinha beleza oito giga deve talvez até menos de conta agora se você faz algo maior um apartamento inteiro uma casa inteira para 16 ou você faz maior vamos dizer faz um loteamento inteiro com um monte de árvores as casas lá uma escala gigantesca aí tem que ser maior que 16 depende muito do nível de otimização tudo na engine depende de quanto você otimiza e você vê jogos aí o pessoal faz jogos que tem uma área gigantesca e não consome tanto de RAM só que eles têm uma equipe específica sei lá de quantas pessoas 10 20 30 100 pessoas só trabalhando nisso então eles conseguem deixar o jogo bem chuto então a gente às vezes não é não tem esse tempo então para gente a memória vai pesar mais se você não tem esse tempo para estar enxugando comprimindo textura é comprimindo malha e etc certo então varia muito de forma que tua cena tá limpa mas é que eu recomendaria 16 é o meio termo não algo não tão gigantesco como também não só para fazer coisinhas mínimas assim mas fica aí 16 giga de RAM tá bom se você tem 8 vai conseguir também tem problema mas 16 seria um ponto custo benefício diria assim melhor você tá começando então nesse caso e a placa de vídeo a placa de vídeo que ele não especifica só especifica tem que ter compatível com o direct x11 ou 12 no caso eu recomendo você sempre olhe para uma placa de vídeo que é compatível com o direct x12 não só 11 se você tem só 11 o nanite não vai funcionar direito ele simplesmente não vai funcionar você vai precisar do direct x12 então o que que eu recomendo nesse caso aqui você também vai ter placas da md da terra de 1 e vai ter placas da nvidia no caso específico eu recomendo os da nvidia eu recomendo ainda os da nvidia porque os da nvidia porque os da nvidia o raytracing está mais adaptado agora os da md que eles estão começando a engenharia está começando a tentar adaptar para o raytracing porque as placas da md demoraram um pouco para entrar nesse mundo do raytracing a nvidia desde 2018 já iniciou a nvidia demorou um pouquinho aí então estou começando então eu recomendo a nvidia para você não ter problema está ativando o raytracing e está melhorando a tua cena um pouco e qual placa eu recomendaria é no mínimo a 2060 certo a 2060 seria no mínimo aqui que você está usando funciona em anteriores funciona mas você não vai conseguir ativar o raytracing por exemplo se eu tenho 1080 vai funcionar 1060 eu tenho aluno usando 1060 vai funcionar mas o raytracing não vai estar ativo você vai conseguir fazer imagens legais vai vai sim mesmo sem raytracing mas para facilitar a sua vida é uma 2060 no mínimo e se você tiver a possibilidade de pegar uma placa de vídeo com mais VRAM VRAM é a memória RAM específica da placa de vídeo toda placa de vídeo tem geralmente é 8 6 as 2060 geralmente é 6 12 tem placa com 24 então se você achar um 2060 com mais VRAM melhor 12 porque o Lumen ele é um é um bichinho danado faminto por VRAM até o momento ele está muito faminto por VRAM essa é a memória da placa de vídeo então se você tiver a possibilidade de pegar uma 2060 de 12 ou as placas de vídeo com 12 referente ao 2080 ou 3060 3080 vai com 12 GB certo? no meu caso aqui eu tenho 3060 com 8 certo? eu não tenho problema o meu problema é que às vezes estoura essa memória do 8 estoura não quer dizer que não vai funcionar vai mas ele vai ficar visando para você olha estourou aqui o seu VRAM certo? então 2060 se você conseguir 12 GB de VRAM olha direitinho da tua placa que já te ajuda e aqui os os drivers ele está recomendando para você estar atualizando tem os sistemas os APIs que seriam isso aqui a API como é o processador interage para gerar imagem então eu tenho a API DirectX 1 11 12 e Vulca isso aqui é uma API da Microsoft isso aqui é a API específica da M12 que eles criaram para isso certo? aqui o que mais vai ter aqui? tem os mínimos que você precisa visual studio então visual studio é mais se você quer gerar um executável você criou teu projeto não vai ficar só gerando imagens que você quer gerar um passeio para gerar executar para apresentar para o cliente você vai precisar do visual studio então ele recomenda aqui então aqui tem os aplicativos que precisam estar atualizados só que a higiene automaticamente ele instala primeira vez que você instalar ela ela vem com um arquivozinho lá embutido com os prerequisitos mínimos que ele já instala tudo 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 que ela vai precisar para estar rodando adequadamente certo? e aqui deixa eu dar uma olhada aqui o que é que tem mais então aqui eles estão mostrando que é eles usam certo? isso aqui eles é seria as performance para os desenvolvedores de jogos estarem trabalhando adequadamente então ó só que aqui eles botaram muito de ram mas aqui seria o que eles recomendam para os desenvolvedores de jogos estarem trabalhando esse tipo de configuração aqui e aqui o requerimento mínimo para sim o que que tem? então ó o lumen então o lumen ele funciona aí é DirectX 11 que é um pouco mais antigo mas isso é uma coisa boa que ele é um é um raytracer só que não é um raytracer que usa o teu hardware tua placa de vídeo é um raytracer dentro do programa especificamente programado ali então ele não tem exigência muito grande para estar gerando aquilo não é como uma placa da NVIDIA que tem um RTX que é preso naquela placa da NVIDIA não certo? então aqui é eles falam que precisa disso tem um na night então na night ó DirectX 11 e com suporte ao DirectX 12 como eu comentei então você vai ter que DirectX 12 se tiver um 11 a placa que só funciona 11 na night não vai funcionar então tá aqui então aqui tem as questões então tem os virtual shadow maps que é o sistema novo de sombras então aqui ele vai especificar também que só tem o suporte pelo DirectX 12 já tá ali e também o temporal super resolution que é outra novidade da 5 que ele dá o anti-aliasing em tempo real eu tô sendo o anti-serrote então aqui ele fala também eu não sei talvez só no DirectX 12 não, ele fica melhor no DirectX 12 não quer dizer que não vai funcionar certo pessoal então basicamente seriam esses os requisitos recomendados que eu recomendo então recapitulando que que eu recomendo processador um Ryzen seja 5, 7, 9 procura Ryzen o Y e Z certo você vai achar eles memória 16 giga já tá bom placa de vídeo 2060 se você conseguir mais VRAM você procura lá que sempre tem eles especificam procura entre 8 e 12 ver o que tem 12 já ajuda os drivers você tá atualizando eles e basicamente seria isso e a versão do sistema operacional 10 certo pessoal então seria isso pra você tá rodando a 5 de certa forma e tá começando nesse mundo do tempo real de forma mais tranquila certo pessoal então seria isso então se você curtiu lembre de deixar o seu like siga o canal e compartilha com os amigos